oi gente tudo bem com vocês eu espero que estejam todos bem pessoal hoje eu vim falar um pouquinho do meu cultivo das vandas como eu tenho obtido sucesso nessas florações tá boas raízes o gente é essa vanda e olha essa daqui ela sai mais floral acaba uma já vem outra esta e essa aqui bom então gente quero tá falando para vocês o seguinte um fator bem homem cortei a chantilha para vocês tem uma ideia quanto que não dá nem tempo de cortar já vem a outra tá eu tenho que tá cortando então gente um fator bem importante que eu quero tá falando para vocês o seguinte a vanda ela gosta sim de uma boa luminosidade mas o fator mais importante gente é a umidade ambiente pessoal uma boa umidade ambiente é muito importante para essas meninas florescer tá então aqui meu orquidário é bem úmido o chão até mesmo porque não terminou ainda a construção do meu orquidário o piso está sem mexer ainda tá gente e aí que que acontece quando eu cheguei gente eu tive problemas com elas tá com elas cheguei tinha várias poucas raízes com problemas de ácaros e a minha amiga do canal Linilda Flores me indicou um produto aqui muito bom e eu estou fazendo o banho de imersão nelas toda semana vou estar mostrando mas primeiro vou mostrar algumas que estão em tratamento para vocês verem essa daqui já tá no tratamento há 30 dias deixa eu mostrar as raízes dela para você para vocês verem dá uma olhada nessa raiz dá uma olhada nessa raiz dá uma olhada nisso 30 dias gente tratamento estavam todos muito feia pintadas 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 mesmo essa daqui também tá no tratamento olha lá já vou mostrar para folhinhas novas olha aqui a raizinha nova tá muito bem mesmo essa aqui também tá em tratamento gente vocês estão vendo ó mas já começou sair uma folhinha nova tava bem feinha debilitada essa aqui é aquela que deu quatro haste florais gente quando eu cheguei não acreditei que eu vi ela todas folhas danificada nossa quase chorei mas agora pessoal vou tá mostrando para vocês o produto que eu estou usando para fazer o banho de imersão nelas tá hora que eu tiver aplicando um dia vou estar mostrando para vocês é este o produto que eu estou usando ó indicação do canal da minha amiga lenilda flores ela ama tratamentos naturais tá e eu vou falar para vocês o resultado foi simplesmente assim surpreendente tá eu tô usando nas vandas para fazer o teste mas eu pretendo fazer as outras orquídeas também eu pego um baldão vou estar mostrando para vocês o baldão que eu uso e eu coloco três quatro colheres é uma colher que eu tô usando por litro de água tá uma colher por litro de água do calcário eu coloco e deixe elas em imersão gente do céu vocês não vão acreditar como resultado é maravilhoso ah vocês estão vendo aí nos enraizamento né que eu tô mostrando para vocês mas gente é isso aí tudo que tá tendo resultado para mim eu quero tá mostrando para vocês tá e eu fiquei de tá mostrando a identificação dessa vanda para vocês e eu vou tá mostrando aqui a identificação agora tá aqui ó a identificação dela certo eu fiz um shorts e eu não falei identificação mas tá aí gente ó quem quiser adquirir é uma planta muito bela ela tem duas tonalidades de coloração embaixo é bem escuro em cima um pouco claro olha que perfeição de Deus isso é maravilhosa gente coisa de Deus mas que Deus abençoe grandemente a vida de cada um tá muita gratidão por vocês estarem aqui comigo em todos os vídeos sempre são as mesmas pessoas tá bom pessoal minha eterna gratidão fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo